Boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde, Dr. Valcir. Boa tarde, Dr. Thiago e demais membros da Corte. E a todos e a todas presentes, particularmente aos professores que estão aqui, nesse momento de celebração, por que não? E eu, na frente da revista, nesse momento, faço uma grande alegria celebrar a materialização dessa parceria com o Centro, no formato desse belíssimo livro, que é a segunda edição do nosso Atlas Eleitoral. Um mapeamento das eleições que podem servir de base para estudos futuros. Com certeza, isso vai reverberar, entre outros pesquisadores. Podemos associar a área da sociologia e de outras áreas tanto. Então, a gente tem um rico e vasto material produzido graças a essa parceria que a gente realmente valoriza. E tem que, daqui para frente, é caminhar de mãos juntas, de mãos dadas, e construir novas produções. Fico muito feliz, não posso deixar de comentar o trabalho do meu antecessor, o professor Rogério Carlos Borne, que fez um trabalho fantástico de acompanhamento de cada detalhe dessa produção. Ele foi responsável pela editoração. E nós temos um belíssimo material, como eu disse. E, a partir dele, novos momentos da história desse tribunal e da justiça eleitoral serão registrados. E a Paraná Eleitoral vai estar lá, à disposição, e pronta para produzir em parceria com todos. Muito obrigada. E aí Aplausos Obrigado.